E aí galera, olha só, imagina só aquele momento em que você vai fazer a festa de aniversário do seu filho, você inventa de pegar aquele seu celular, aquele super iPhone, aquele mega ultra Samsung Android, e você decide tirar a foto sozinho. Cara, sempre que a gente decide tirar a foto sozinho na festa mais importante das nossas vidas, a foto nunca sai legal, sempre vai sair desfocado, vai sair meio torto, ou então vai cortar a cabeça, não é mesmo? Então para que isso não aconteça, o que você vai ter que fazer? Cara, você precisa ter uma equipe de fotografia especializada no assunto. Eu tenho uma dica muito especial para você, você vai chamar Fotoshaud. Fotoshaud é especialista no assunto, eles são excelentes profissionais no assunto de fotografia infantil. Fotoshaud é amor, carinho e muita dedicação com a criança, com o seu filho. São especialistas no assunto de fotografia infantil, eles são excelentes profissionais, eles têm carinho, dedicação e têm muita amizade e entrosamento com o seu filho. Não perca mais nenhum momento com as histórias de, eu vou tirar com meu celular, eu vou fazer minhas fotos. Não, você precisa curtir a sua festa e deixar com a equipe da Fotoshaud trabalhar na sua festa com todo carinho, especialmente para você. Fotoshaud, amor na arte da fotografia infantil. Ligue e se surpreenda! , amor na arte da fotografia infantil. Se inscreva.